Olá, galerinha que acompanha o meu canal, tudo bem? Vocês? Pessoal, eu vim aqui falar com vocês sobre o curso Play Piano. O curso Play Piano funciona mesmo? É bom? Então, pessoal, o curso Play Piano é um curso totalmente digital, onde você que não tem experiência, você vai começar a tocar já nos seus primeiros dias de estudos. Ele é indicado para todas as faixas etárias, é um meio que não é constativo e é muito divertido. Pessoal, vale muito a pena. Esse vídeo aqui é para mostrar para vocês, é para dar um depoimento para vocês. É um método super dinâmico, que é indicado para todas as idades. As músicas são de fácil aprendizado, você não precisa ter experiência para tocar. E para você ter ideia, mais de um milhão de pessoas já melhoraram a sua capacidade cerebral só na prática de tocar piano, né? A gente tem muitos artigos, né? Inclusive, nos sites, sendo amados aí como o Terra, que fala sobre as capacidades que estudar um instrumento proporciona, né? Melhora o nosso cognitivo, nossa saúde física, nosso bem-estar, né? Otimiza a nossa capacidade produtiva. Então, vale muito a pena. É muito bom o custo-benefício, né? É um curso super em conta. Então, hoje em dia, não tem mais aquela desculpa de você falar assim, ah, não vou estudar piano porque não tenho tempo, né? E pelo custo-benefício que o produto traz para a gente é muito bom, né? Está num preço muito bacana, muito considerável para quem precisa, né? Quer retornar ou quer iniciar seus estudos de piano. Hoje, o valor do curso gira em torno aí de R$17,00. Então, vale muito a pena, gente. O que é R$17,00 hoje em dia, né? Então, fica a dica.